Convidamos para a abertura oficial desse encontro os inspetores referentes das escolas da RSB, a irmã Alaide Derete e o padre Antônio, aliás o padre Alexandre Luiz de Oliveira. Então para iniciar, convidamos a irmã Alaide Derete, inspetora referente das escolas da RSB. A irmã Alaide fez seus estudos universitários na área de educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Completou seus estudos em Roma, na Faculdade de Ciência de Educação Auxílium. Atuou como professora e coordenadora educacional por vários anos nas escolas das filhas de Maria Auxiliadora. Foi diretora, secretária inspetorial, inspetora da inspetoria Nossa Senhora Aparecida de Porto Alegre, presidente da CIB e assessora da RSB do Rio Grande do Sul. Foi membro do Conselho Geral por 19 anos, como visitadora os primeiros 6 anos e 13 anos como conselheira para o âmbito das missões do Instituto. Atualmente, é inspetora da inspetoria Nossa Senhora Aparecida, com sede em São Paulo, presidente da CIB e da RSB. Assume todos os seus serviços como missão, tendo certeza que é sempre Deus e Maria Auxiliadora que atuam bem em todas as coisas. Com vocês, a mensagem da irmã Alaide Derete. Bem-vinda, irmã! Muito obrigada, queridas equipes, gestores, educadores e colaboradores da Rede Salesiana Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao 22º Enarce e ao 15º Enel. É uma alegria recebê-los neste encontro tão importante para as escolas da Rede Salesiana Brasil. Desejo, antes de tudo, que este seja um momento de encontro, realmente, de partilha, de formação, de fortalecimento da nossa missão educativa salesiana, da nossa ação em rede. Juntos pelo presente e o futuro da educação salesiana. Este é o tema que vai nos orientar nesses dois dias. Tema que nos convida à sinodalidade, para que juntos possamos refletir e discernir no cenário atual como colocar sempre mais a pessoa no centro do nosso fazer educativo, valorizando seu protagonismo e desenvolvimento integral, ao mesmo tempo em que buscamos a excelência em nossas práticas pedagógicas. Ao longo do 22º Enarce e do 15º Enel, teremos momentos de formação, de partilha, de oração, que vão nos ajudar a fortalecer o que nos une como Rede Salesiana Brasil. E o que é que nos une como Rede Salesiana Brasil? A identidade carismática. Juntos vamos aprofundar e reforçar a nossa missão de educar e evangelizar bons cristãos e honestos cidadãos, modelando o coração, a mente e as mãos de nossos estudantes. O 22º Enarce e o 15º Enel será um momento de esperança e de renovação para todos nós. Apesar dos desafios que enfrentamos, temos a certeza de que juntos, inspirados pelo carisma de Dom Bosco, somos capazes de transformar vidas e oferecer uma educação de qualidade que construa pessoas comprometidas com o sonho que faz sonhar, com o sonho que transforma lobos em cordeiros. Juntos, pelo presente e o futuro da educação salesiana, somos e seremos capazes de fazer a diferença na vida dos estudantes, das famílias, da comunidade local e de toda a sociedade. Fico imaginando nossas escolas, as nossas equipes de gestão, as nossas comunidades educativas, todos e cada uma, com as mãos e os pés no presente, mas com o coração no futuro, imaginando, inovando e reinventando o jeito salesiano de educar e evangelizar. É por isso que estamos aqui e não em outro lugar. Estamos, queridos educadores e todos os participantes, estamos no hoje e não no passado. desejo que possamos viver intensamente cada instante desse encontro, mesmo que por detrás de uma telinha, porque comprometidos com a educação integral e a transformação social. que Maria Auxiliadora, a Mãe Mestra de Joãozinho Bosco, interceda por nós e nos acompanhe hoje, nos acompanhe amanhã e também depois, depois e depois de amanhã, ou seja, nos acompanhe no presente e no nosso futuro. Dom Bosco e Madre Mazarelo, sejam nossos amigos e educadores, presentes neste Enarce e neste Enel. Desejo realmente de coração um bom e significativo encontro para todos e um grande abraço, mesmo virtual. Muito obrigada, irmã Alaíde, pelas suas palavras de motivação. E agora passamos a palavra ao padre Alexandre Luiz de Oliveira. O padre nasceu em Jardim, 49 anos, é sacerdote salesiano, com 19 anos de ordenação. Graduado em filosofia, teologia, pedagogia e especialização em educação social. Entre 2006 e 2008, foi diretor do colégio São Joaquim e responsável pelo pré-maniciado em Lorena. De 2009 a 2011, atuou como diretor-geral do Colégio Dom Bosco e pároco na Paróquia Dom Bosco, em Americana. Em 2012, foi delegado para pastoral juvenil na Espetoria Salesiana de São Paulo. E de 2013 a 2017, diretor do Instituto Salesiano de Lorena. Entre 2018 e 2022, foi diretor e pároco do Liceu de Nossa Senhora Auxiliadora, Escola Salesiana São José, em Campinas. E desde 2023, é inspetor da Inspetoria Salesiana de São Paulo. Bem-vindo, padre, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas que participam de mais esta ocasião importante do Enarce e do Enel. Faço eco às palavras da irmã Alaide e desejo mesmo que estes dias de encontro alcancem estes objetivos a que se propõe o Enel e o Enarce desse ano. Tornar conhecido o ESA 5 para evidenciar a relação do quinto encontro continental ESA com a nossa realidade e o nosso currículo, fortalecer o sentido de pertencimento enquanto Rede Salesiana Brasil e ESA, possibilitar reflexões, debates e aprofundamentos sobre as dimensões do currículo da RSB como referenciais para a significatividade salesiana nas escolas. Objetivos macros, mas também objetivos que estão plenamente aderentes à nossa prática educativa, lá mesmo onde nós atuamos em nossas comunidades educativas. Falamos do presente em vista de um futuro promissor, cheio de muita esperança e de muita realidade também. Portanto, que estes dias comuniquem o sonho de Dom Bosco, o sonho de Madre Mazarelo, o sonho pessoal, o sonho institucional de cada um de nós e que os frutos destes dias sejam recolhidos abundantemente. Desejo também a todos que esta ocasião tecnológica de uma reunião, de um congresso virtual não seja para nós limite no nosso relacionamento, na nossa aproximação, mas seja uma oportunidade para fazermos bom uso desta ferramenta e esta ferramenta consiga também nos aproximar. que Deus abençoe a todos, que os frutos sejam abundantes desses dias, que São João Bosco e Madre Mazarelo continuem a nos inspirar. Um grande abraço a todos, bom encontro.